Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar da integração com o E-Social do evento S1299 do fechamento anual, que corresponde às informações de 13º. Ressalto que todos os documentos, nomes e valores apresentados são fictícios, atendendo assim à Lei de Proteção de Dados. Após o envio dos eventos S1200 e S1210, vamos enviar o evento de fechamento, que se encontra no caminho Miscelânea, E-Social, Eventos de Fechamento. Vamos realizar o preenchimento da competência 12 do ano vigente e o campo REF 13 igual a sim, Selecionar a filial e Confirmar. A geração em envio desse evento é obrigatória e necessário para que o governo apure os encargos de 13º corretamente. Evento integrado com sucesso. Após esse processo, o evento já estará disponível para transmissão no TAF. Por hoje é só pessoal, obrigada! Após esse processo, a gente vai ter que ter feito 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 Obrigado.